E aí, futuro médico, tudo bem com você? Eu sou a Grazi Correia e eu quero te fazer uma pergunta. E aí, será que você já ouviu falar no método de estudo progressivo? Se você não ouviu, fique por aí, que eu tenho certeza que você vai saber de tudo até o final desse vídeo, beleza? Se você já ouviu falar, não esqueça de comentar aqui embaixo, ok? Ah, não posso esquecer de dizer para que você dê uma olhada nos outros vídeos que a gente postou aqui, viu, nas outras duas semanas passadas. Lá, a gente também fala sobre outros métodos de estudo. Bom, para mergulhar nesse método, você vai precisar montar um cronograma, condicionar o corpo e ter muito foco e muita paciência. Olha, aqui a ansiedade não tem vez, certo? Mas pode ficar bem calmo, que a gente vai explicar cada um deles, viu? Eu não vim aqui hoje para fazer você sofrer. Eu sei que a vida do vestibulando de medicina não é fácil, mas aqui a gente explica tudo direitinho e tudo pausadamente. Bom, condicionar o corpo. A ideia é que você comece estudando aos poucos, pouco conteúdo por dia, entendeu? Então, não adianta a gente pegar 500 matérias e ficar ali estudando o dia todo e se cansar e não dormir, não comer, porque você não é um zumbi, né, da Holic? A gente vai vestibulando de medicina, mas não é zumbi. E agora? Você vai precisar ser fiel ao seu cronograma. Eu sei que é muito, muito, muito difícil a gente não procrastinar. Mas veja bem, se você quer medicina, você precisa ter um foco. E o método de estudo progressivo é justamente para que, como a gente já falou antes, condicionar você a se acostumar a estudar, ok? E aí, o que você vai fazer? Você vai precisar montar um cronograma que bata com a sua rotina. Então, se você for uma pessoa, medaholic, acho assim, né, se você for uma pessoa que trabalha praticamente metade do dia, você não pode pegar e fazer um cronograma que você não vai conseguir dormir, como a gente já falou antes, certo? Porque o seu corpo precisa descansar. E aqui, no método progressivo, a gente vai ter que ir aos pouquinhos. Então, seja muito, muito, muito fiel ao seu cronograma. Tudo bem? Tá, mas e aí? No que consiste o cronograma do método de estudo progressivo? Tá, mas e aí? No que consiste o cronograma do método de estudo progressivo? É bem fácil. Você vai começar estudando uma matéria por dia durante uma hora. Não, gente, não são duas, não são três. É uma, certo? E aí, no outro mês, quando você sentir que o seu corpo já está condicionado, você vai lá e dobra essa meta. Você vai lá e coloca mais uma matéria e mais uma hora para estudar aquela matéria. Então, aí vão ser duas matérias por dia, estudadas durante duas horas, certo? Tá, mas eu quero medicina e eu preciso engolir os conteúdos. Lembre-se, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, imagine que você seja uma pessoa ansiosa. Será que você vai conseguir colocar tudo aquilo na sua cabeça? Eu acho bem difícil, hein? Porque se a pessoa está cansada, a minha gente, para colocar o conteúdo na cabeça é muito difícil. Então, relaxe aí, porque nem sempre a gente consegue passar em medicina de primeiro. Mas veja bem, você vai ser o seu próprio mestre, digamos assim. Então, você vai ter que perceber se o seu corpo está condicionado. E aí eu falei, né, que você pode colocar uma matéria por dia durante uma hora e daí no outro mês você colocar mais uma matéria. Mas você também pode fazer isso quinzenalmente. Mas não vai exagerar também em... Ah, não, meu corpo já está condicionado, eu já vou começar logo, vou empurrar mais matérias e é isso aí, porque eu quero passar em medicina. Tá, não é bem assim, certo? E você também não vai ficar muito, muito, muito tempo para adicionar mais uma matéria aí nesse cronograma, né? Porque aí também não vai dar muito certo. Já pensou se você fica uns dois anos para adicionar mais uma bendita matéria? Ô, gente, aí não dá, né? Ai, ter paciência e foco. Minha gente, como eu já disse, nem todo mundo passa em medicina de primeira. Então aquela história de que vou engolir 500 conteúdos só vai te atrapalhar e te deixar muito mais ansioso e tenso. Então vamos deixar essa ideia de que você precisa estudar um monte de coisa, precisa ficar sem dormir para passar em medicina, tá? Porque muitas vezes, muitas das vezes, isso na verdade vai te atrapalhar. E outra coisa, os resultados deste método só vão ser vistos depois de um tempo. Então, meu amigo, ou você tem a bendita da paciência, ou você morre. Vamos ter paciência, então, hein? E para finalizar essa nossa saga do método de estudo progressivo, vamos a um exemplo. E agora eu quero saber dos marombeiros que estão aí por trás dessa telinha. Imagine uma situação hipotética que uma pessoa nunca foi à academia e aí vai e já começa pegando 30kg de um lado e 30kg do outro lado para fazer agachamento. Bom, é uma situação bem, 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 bem hipotética, né, gente? Porque a gente sabe que se for uma pessoa assim, ó, forte como eu, vai pender para o lado e vai cair com esses 60kg. Mas eu quero que você imagine como é que o corpo dessa pessoa vai estar no outro dia. Minha gente, com certeza arrebentada, né? Arrebentada, esgotada, capenga, xoxa, tudo que a gente imaginar aí. Isso acontece justamente porque os músculos daquela criatura não estavam condicionados ao exercício e nem aquele tanto de peso. E aí é que tá, mas o que tem a ver esse exemplo com o método de estudo progressivo? A gente pode comparar a situação do corpo dessa pessoa com a situação de um pobre, de um vestibulando que começa a vida de vestibulando literalmente empurrando 500 matérias por dia para estudar. E a gente ainda não dá uma semana para esse pobre coitado não estar lá deitado numa cama sem conseguir levantar. E eu vi a procrastinação assim, ó, como uma nuvem na cabeça dele. E a ideia de condicionar o corpo e a mente para os estudos é justamente isso. A gente fazer essa comparação aí com a academia. Bom, eu espero que você tenha entendido o que significa o método de estudo progressivo. Espero que você faça o teste aí. Esse método é indicado principalmente para as pessoas que têm muita, mas muita, mas muita dificuldade em algumas disciplinas. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Ô, minha gente, não vá me dizer que não vai compartilhar o vídeo porque o outro coitado é com o seu concorrente. Não, pelo amor de Deus. Compartilhe. Compartilhe o vídeo. Curta. Comente. Viu? E não esqueça de se inscrever no canal, viu? É muito importante para a gente. Se inscreva, por favor. Também não esqueça de ir até as nossas outras redes sociais e seguir a gente porque a gente posta muita coisa legal, especialmente para nós, vestibulandos de medicina. E não esqueçam também de acompanhar a gente no nosso portal. Minha gente, é tanta notícia, mas tanta notícia que você nunca mais vai esquecer de se inscrever no Bendito Enem e vai ter que ficar procurando o povo para perguntar quando é que as inscrições vão começar. Lá a gente entrega todo o conteúdo para você. Então, se você tem muita dificuldade, por exemplo, em matemática, comece dando prioridade a esta disciplina. E aí, depois de uns dois a três meses, venham aqui nesse mesmo vídeo comentar quais foram os resultados de vocês. Ok? Tchau, tchau, Medaholic. E até a próxima.